O movimento da soft Douto niga da calo O baís de Marabenta G Alex Banda na stack Esperança Esperança do brilho tá no beat Sabe capta por vir Douta por gabbro dos sons Andam a banda Marale vai na Alexi Banda Cara de uma mate Andam a banda Marale vai na Alexi Banda Cara de uma mate Manda kabeca O bila maiku mararuma jeshe Manda kabateva fuki ale O bila maiku mararuma jeshe Manda kawaya no warivai Manda kabeca Cara de uma mate Cara de uma mate Manda kabeca Cara de uma mate Parade wa mati Mandaka, wakumakalu vateva Nero vela kiwerea Nimuru na kiwerea Amarga numboti, wiwele la itu Yomozuela awire fofoge Mandaka manda, amarale vaina Parade wa mati Mandaka manda, amarale vaina Parade wa mati 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 Parca musu elege Biya nawira ana vilelia Parca musu elege Biya nawira ana vilelia Yenaka kumakalu Mwire yake ya warela amali Ohana wasu elaka Maragas Juro amiga que não ia Enupa no tegana Xana no yarra na pole a Maragas Enupa no tegana Xana no yarra na pole a Maragas Marroa hui huele La nyumwe fofo Que troco no marrea Marroa hui huele La nyumwe fofo Que nupa no kawana a Maragas Banda ka banda Marale vaina Alexi banda Para de Wama Banda ka banda Marale vaina 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 Hallam beg Hallam money Hey Puto belido Velho jam goda bilimo Hey Homoe lel jo Damariga Ararrinja da mesa Hey Jaste Ey bu Come again, come again O chamai de estúdio Go O chamai de estúdio O chamai de estúdio